Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser só mostrando as mãos, porque tá muito calor aqui na cidade e a ring light esquenta bastante no rosto, então hoje eu só vou mostrar as mãos e o perfume que eu vou falar mas na verdade a grande estrela desse vídeo é essa fragrância que eu vou falar hoje é da CM Perfumes Alternativos, é o número 17, ele é contratipo do Dylan Blue da Versace gente que perfume incrível, maravilhoso, uma fragrância apaixonante e ele é classificado como um perfume âmbar fougé masculino que pode ser usado tranquilamente como sua assinatura ele é misterioso, sensual e muito sofisticado, ele tem aquele cheiro de brisa do mar, tem algo salgado nele é como se você tivesse acabado de dar um mergulho no mar e você sente aquele cheiro salgado na sua pele é uma delícia gente e logo que eu borrifei esse perfume, eu senti bem presente na fragrância o lado cítrico dele, o que deu uma leve refrescância leve ardidinha no nariz também, acredito ser pela pimenta preta mas logo essas notas desaparecem e dão lugar a uma vibe aquática incrível é o tipo de perfume que dá aquela sensação de pós banho, de limpeza, que combina muito em dias quentes ele tem um adocicado bem sutil e o que prevalece mesmo nele é esse lado aquático que lembra muito uma vibe praiana, bem tranquilo mesmo e ele tem como notas de topo a bergamota da calábria, doranja, notas aquáticas e folha de figo as notas de coração são ambroxan, patchouli ou oriza, pimenta preta, folha de violeta e papiro e como notas de fundo ele tem o incenso, almisca, fava tonka e açafrão então gente, essa parte das especiarias dele eu achei bem sutil, não dá pra sentir muito mesmo por isso que eu acho que ele é um perfume que combina no verão agora esses dias que estão muito quentes, eu acho que é uma boa pedida se você mora numa cidade que faz bastante calor, eu acho que ele vai combinar bastante ele tem esse lado adocicado, mas nada muito forte ele é um perfume muito agradável, gente é um perfume elegante, eu acho que combina com diversas ocasiões dá pra você sair à noite, dá também pra você fazer um passeio durante o dia é uma fragrância magnífica, muito boa mesmo e a CM trabalha com as seguintes volumetrias esse aqui é de 50ml gente, é um frasco bem bacana pra você levar na sua nécessaire, levar na sua bolsa em viagens ele não ocupa muito espaço olha só, ele não é assim, um formato que vai atrapalhar você levar suas outras coisas tem esse aqui de 16ml que também é maravilhoso gente, 16ml rende muito, dá muitas borrifadas mesmo vale a pena, né? porque dessa forma você pode conhecer as fragrâncias e pode ter vários perfumes na sua coleção até você comprar a versão maior também, né? e a CM também tem a versão de 100ml mas eu ainda não tenho aqui pra mostrar pra vocês mas é uma marca que vale super a pena, gente tem contratipos de ótima qualidade similaridade, assim ó nota 10 fixação, projeção esse perfume mesmo aqui o contratipo do Dylan Blue gente, ele fixou muito mesmo mais de 7 horas na minha pele na pele do meu marido teve uma performance melhor e ele projetou mais de uma hora e meia eu acho uma performance muito boa mesmo é um perfume que vale a pena, né gente? porque os perfumes importados estão bem caros então os contratipos entram aí pra salvar a nossa vida, né? pra gente conhecer perfumes novos e ficar por dentro desse mundo maravilhoso da perfumaria então esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado e não esqueçam que eu vou deixar todos os contatos da CM aqui na descrição do vídeo vou deixar o Instagram e o WhatsApp do Claudio que é o dono da marca se vocês quiserem comprar os perfumes é só entrar em contato com ele gente, vale muito a pena conhecer esses lindos aqui e é isso, eu espero vocês no próximo vídeo um grande beijo e tchau, tchau